Esse jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo, foi um negócio um pouco espantoso, né, porque... Então, âncora, eu me preparei para ver os dois jogos, Santos e Galo, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, com mais atenção para o Flamengo. Em dez minutos, o Galo massacrando o Santos do jeito que estava, o João Paulo pegando bola de tudo quanto era jeito. E era tão evidente, assim, que parecia um jogo do Flamengo titular com o Juvenis do Fluminense. Eu falei, bom, estou aqui, eu vou olhar de esguelha, porque está na cara que vai ser tranquilo como foi. E o Flamengo também, se é o Jorge Jesus, acaba 8x0. Essa é uma questão que precisamos ainda aprender a conviver mais com o Domenech. se ele não é tão exigente como o Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus não ia deixar o Flamengo tirar o pé da maneira como o Flamengo tirou. Sempre fazendo a ressalva que, diante deste calendário, é provável que os treinadores estejam dizendo, ó, pôs uma vitória confortável, administra porque temos que guardar pulmão. Uau!